O crime aconteceu no povoado Retiro, zona rural de Picos. O clima entre vizinhos e moradores da região é de medo e insegurança. Ah Maria, o medo a gente fica, eu a vi assombrada direto. Ninguém tem mais sossego, porque a pessoa morava num lugar, minha filha, nos interiores. Primeiro você morava no interior, dizia, para ter o sossego. E eu ia viver uma vida dessa. José Antônio de Souza Filho tinha 18 anos, foi atingido com dois disparos e morreu no local. Sua namorada, uma menor de 17 anos, foi atingida com um disparo na face e perdeu um olho. Era um menino super tranquilo, desde a mulher que a gente foi criada junto pelas redondezas por aqui, ele nunca teve inimizade com ninguém, era um cara super de boa, tranquilo. Para nós aqui na comunidade era um cara muito bacana, eu estudava junto com ele. Ele não tinha nada de treta com ninguém, realmente um cara muito bacana, amigo de todo mundo. Felizmente aconteceu isso, né? De acordo com os vizinhos, o casal estava ali, na calçada, na porta de casa, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu e efetuou três disparos. Eu escutei os três disparos, mas só que eu não saí para fora por causa das minhas duas crianças, porque eu estava com medo de sair e acontecer alguma coisa. Mas eu ouvi, mas eu não pude sair de casa. Depois que acalmou mais, aí foi que eu desci aqui, mas meu esposo... E a gente viu, quando eu cheguei aqui, não estava mais nenhum corpo do José e nem o da Dalila. A Dalila não estava mais aqui, a Dalila estava no hospital e ele também. O casal namorava há dez meses e José Antônio, há uma semana, tinha ingressado no Exército Brasileiro. Muita balada, a mãe da menor conversou com nossa reportagem. Como alguém vai se sentir arrasada, abandonada, de tudo, de justiça, de todo mundo. Ninguém faz nada. Todo mundo é vítima de bandido. Se existe justiça, né, que eu acho que não existe para bandido. Existe justiça para ladrão de galinha. Quem tira uma vida fica impune sempre. Nunca vi um bandido preso pagando pelo que faz, nunca. No velório de José Antônio, muita comoção. Amigos e parentes clamam por justiça. Justiça! 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 Justiça!